Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa sexta-feira, dia 11 de março de 2022. Nosso assunto agora é mercado de café, exportação de café. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, acabou de divulgar os números referentes ao mês de fevereiro e para a gente entender como é que ficou então essa questão da logística, lembrando que o setor cafeiro vem enfrentando bastante problema, muitos impasses logísticos nos últimos meses. Nós vamos convidar então agora para falar com a gente o presidente do Secafé, Nicolás Rueda. Seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Virginia, muito obrigado. Um prazer e uma satisfação estar aqui com você e com todos os seus telespectadores aqui em Notícias Agrícolas. Nicolás, eu queria então entender esse relatório que acabou de sair, notícia nova. aí para o mercado, exportação alcançando aí 3,4 milhões de sacas em fevereiro, que esse número representa uma queda de 13,6% em comparação com o ano passado, mas tem uma leve melhora em relação ao mês de janeiro desse ano, de 2020. É isso mesmo? É isso mesmo, Virginia. Eu acho que a queda em termos de volume contra o ano passado é uma queda absolutamente normal. Nós temos que lembrar que o ano passado, em janeiro, ainda estávamos com aquele fôlego da grande safra 2020, 2021, que vai ser recordada provavelmente como uma das maiores do Brasil. Agora, neste janeiro, 3,4 milhões de sacos não é um número pequeno, logicamente menor ao ano passado, mas pelo menos é levemente superior ao que foi o desempenho de janeiro. Eu acho que dá para perceber que aqueles entraves logísticos, como os bookings, containers e, em geral, deu uma leve melhoria, só que ainda estamos longe de voltar à absoluta normalidade. Nicolás, isso que eu ia te perguntar, a gente tem uma leve melhora, mas o cenário, ele ainda é um pouco complicado quando a gente fala naqueles padrões tradicionais que a gente tinha, do fluxo acontecendo dentro da normalidade. A última vez que nós conversamos, você mencionou aqui no Notícias Agrícolas uma expectativa de retorno dos embarques dentro do ideal lá para o segundo semestre. A gente continua com esse cenário? Ainda é bastante preocupante. Como é que você avalia diante desses números de fevereiro? É preocupante. Eu acho que a expectativa do CKF, dos nossos aliados e da grande maioria das casas que trabalham aqui na exportação, na importação, é uma melhoria no segundo semestre. Só que estamos longe de aquele momento. Nossos times logísticos, os times dos exportadores ainda fazem grandíssimos esforços, seja antecipando bookings, flexibilizando um pouco, tentando acertar e reconcertar como os compradores no exterior, bookings, navios alternativos, porque o trabalho verdadeiramente está ainda longe, de voltar ao equilíbrio e à normalidade. Só que, como nós falamos antes, tem algumas coisas que facilitam um pouco a nossa vida. Aquele retorno ao velho break book, como já temos falado aqui. Nós temos ciência de que no mês de fevereiro, mais um navio de aproximadamente 7 mil toneladas, que são um pouco mais de 100 mil sacos, foi embarcado. Isso, logicamente, ajuda bastante, porque em uma sola leva, você exporta um volume significativo de café. Mas, Virginia, seria muito, muito otimista falar que estamos perto da normalidade. O setor exportador é resiliente e a paciência é a palavra-chave. Inigolas, e diante de tudo isso que já vem acontecendo, nos últimos 15 dias, a gente teve um novo ingrediente para o mercado financeiro, nem para o mercado de café, a nível global, que é a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, o conflito realmente vem tirando o sono de todo mundo. E é claro que, para o mercado de café, o pessoal tem perguntado bastante quais são os impactos que isso pode trazer e perguntado, inclusive, como é que o Secafé está avaliando tudo isso. Tem 15 dias de guerra, já são 15 dias. Como é que você avalia isso? A gente já consegue falar alguma coisa referente ao leste europeu? Ainda é muito cedo? Como é que vocês estão avaliando por aí? Obrigado, Virginia, pela sua pergunta. Primeiro, eu acho que lamentar a tragédia humana, para todos nós, estar vivenciando uma situação como essa no pleno século XXI. é lamentável. Agora, falando especificamente do café, é muito cedo para avaliar. O que cabe falar aqui, baseado na estadística que a própria Secafé tem, é que o mercado ruso, o mercado do leste da Europa é um mercado importante para o Brasil. Só para a Rússia, o Brasil exportou, no ano passado, 1,2 milhões de sacos de café. E se nós recopilamos a nossa estatística de janeiro e de fevereiro de 2022, nesse primeiro bimestre, a exportação que saiu para a Rússia é um pouco superior a 230 mil sacos. De fato, registrou um leve acréscimo, quase um 14%. Então, é um mercado importante. Agora, baseado na estatística da Organização Internacional do Café, dá para estimar a importação total da Rússia e a Ucrânia, em aproximadamente 7,5 a 8 milhões de sacos. É um mercado relevante. E, logicamente, nós, como exportadores, aqui estamos muito atentes a auxiliar, a flexibilizar aos nossos compradores no exterior e, particularmente, aqueles que tinham como destino os portos na Rússia, na Ucrânia e em alguns lugares do leste europeu. Está acontecendo? Estamos flexibilizando? Vai ter impacto? Sim. Logicamente, vai depender de quanto e que tanto, qual vai ser a duração do conflito. Mas é uma verdadeira pena. É um mercado relevante e ainda estamos atentos a estudar os efeitos colaterais que a guerra vai ter. Uma verdadeira pena, Eugínia. Nicolás, então, para a gente finalizar, tem essa questão de Rússia e Ucrânia que a gente, infelizmente, é mais um problema que a gente precisa esperar para ver como é que vão resolver, né? Nicolás, foge muito do controle de todo mundo e tem esses impasses logísticos. que ainda continuam acontecendo. Daqui para frente, o que a gente precisa prestar atenção para entender melhor como é que vai funcionar essa questão de exportação? O que vai ser crucial? Como é que você avalia? O que a gente não pode deixar de acompanhar? Para o setor do comércio internacional, para o exportador do café e para o exportador em geral, em termos da nossa logística, os navios, particularmente aqueles que têm bandeiras russas, nós temos que ficar de olho, porque como nós já sabemos, os ativos russos têm restricções e, neste momento, têm proibições, inclusive, de atracar em alguns portos internacionais. Então, esse é um fator de muito cuidado. Segundo, o pagamento. Hoje, no século XXI, um exportador não consegue o sistema internacional de pagamentos sem o sistema SWIFT. Então, como exportadores, nós temos que ficar atentes, porque, como sabemos, a Rússia foi tirada do ar em termos do sistema SWIFT, que é o principal sistema de pagamentos que nós, como exportadores e, em geral, o comércio internacional, o sistema financeiro tem para declarar os seus pagamentos. Então, se o sistema financeiro, se o sistema de pagamentos e alguns navios, alguns portos têm restricções, nós temos que ficar de olho. É uma pena. O consumo de café resiliente, mais independente da sua resiliência, vai ficar muito mais complexo embarcar o café e fazer chegar o café que o consumidor no leste da Europa está acostumado a beber. Então, ficamos de olho, continuamos estudando e vamos acompanhar de perto, Virginia. Nicolás, obrigada pela sua disponibilidade, pelo C-Café, mais uma vez, e vir aqui ao Notícias Agrícolas. Vocês sabem que vocês têm portas abertas por aqui, eu espero vocês no mês que vem, porque eu sei que tem muita coisa, tem os problemas, mas tem muita coisa legal que o C-Café está promovendo aí nas próximas semanas e a gente está deixando espaço aberto para vocês trazerem tudo isso aqui para o nosso público. Obrigada, viu? Virginia, obrigado a você, obrigado a todos os seus telespectadores. Eu acho que o café é resiliente, é uma bebida que traz muita coisa boa, entre outras, independentemente dos nossos volúmenes, um pouco inferiores ao ano imediatamente anterior. A renda foi uma renda fantástica. Nesta safra, nós já temos embarcado praticamente 5 bilhões de dólares em café. E como nós todos sabemos, a renda do café é receita cambiada que chega ao campo brasileiro e tem um efeito muito, muito importante. Então, não todo negativo, vamos acompanhar de perto, muito obrigado pelo seu carinho, pelo carinho para o café e vamos continuar estudando esses momentos tão críticos e tão tristes que todos nós estamos vivenciando. Obrigado, Virginia. Até a próxima. Até a próxima. Portanto, então, senhoras e senhores, encerrando essa sexta-feira com o C-Café aqui no Notícias Agrícolas, acabou de divulgar o relatório de exportação do mês de fevereiro, relembrando, então, os números que o Nicolás trouxe para a gente, o Brasil exportou 3,4 milhões de sacas de café em fevereiro de 2022. Isso representa uma queda de 13,6% em relação ao mesmo mês no ano passado, mas teve uma leve melhora de 1,6% em relação ao mês de janeiro. Quando a gente compara, nós temos dois cenários aqui, né? Quando a gente compara em relação a 2021, o Nicolás bem ponderou aqui que é natural que a gente tenha, de fato, uma queda, porque a gente teve aquela safra recorde em 2020. Então, 2021 ainda, no primeiro semestre, embarcava café remanescente daquela produção. Mas o lado positivo que o relatório trouxe dessa vez é essa leve melhora na questão logística com 1,6% a mais em relação ao mês de janeiro. O Nicolás trouxe para a gente, então, que isso não significa que os problemas logísticos estão, de fato, finalizados. Não, eles continuam, ainda há bastante entrave, há bastante desafio pela frente, mas o setor exportador aqui do Brasil continua driblando as dificuldades, fazendo, conseguindo, conseguiu trabalhar melhor nesses últimos 30 dias. E a gente tem esse resultado, então, nos embarques. Mais uma vez, o Nicolás trouxe para a gente aqui a questão dos embarques via Big Bags, que tem chamado bastante atenção e que tem sido aí um forte aliado, quando a gente fala em exportação de café. Rússia e Ucrânia, todo mundo perguntando bastante como é que fica a Rússia e Ucrânia para o mercado de café. O Nicolás trouxe para a gente que o leste europeu é, sim, um importador importante do Brasil. A gente já vinha falando aqui alguns dias, os notícias agrícolas, uma média de 6 milhões de sacas por ano. É um número expressivo, um número significativo e que pode trazer, sim, lá na frente, algum tipo de problema. O C-Café está acompanhando de perto para ver como é que tudo isso vai se resolver. Hoje, dia 11, são 15 dias de guerra. Então, a gente tem questão, além desse café chegar até lá, dessa mercadoria chegar ao seu destino final, a gente precisa ficar muito atento como é que ficarão os pagamentos dessa mercadoria. A gente sabe que várias sanções vêm sendo aplicadas pela Rússia. Isso implica em pagamento. Então, a gente precisa acompanhar de perto que essa é uma questão que, mais uma vez, não atinge só o setor cafeiro, mas sim a nível mundial. Bom, agora sim a gente encerra a nossa programação aqui no Notícias Agrícolas. Um bom final de semana para todos e até na segunda-feira. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube.